Prós e contras de cada tipo de depilação. Começando pela lâmina. Costuma ser um método menos doloroso, né, e mais tranquilo. Isso pra quem não tem alergia. Então o contra é que muitas pessoas têm alergia ao níquel e acaba causando foliculite, irritação, inflamação da pele. Mas pra quem não tem, costuma ser tranquilo. Um contra da lâmina é que o pelo cresce bem rápido e dá aquela sensação de pelo mais grosso porque a gente corta a haste do pelo no meio, tira aquela pontinha mais firme. Não quer dizer que o pelo fica mais grosso com a lâmina, tá, gente? Isso é um mito. Cera e linha. São dois métodos muito dolorosos e que algumas pessoas apresentam irritações, foliculites também. A cera tem o risco de queimar e a linha tem o risco de machucar a pele nas retiradas. Pró é que o pelo costuma crescer mais devagar, né? Então você tem que fazer menos depilações aí no mês. Creme depilatório. É o que eu menos gosto, que é sempre uma aventura. Se você passou um pouquinho do tempo, queimou a pele, irritou, então tem que tomar bastante cuidado com os cremes depilatórios. Mas costuma não ser um método irritativo se você ali respeitou o tempinho certo. Agora o melhor tipo de depilação, gente. A depilação definitiva, que é ou com laser ou com fotodepilação. Pode ser que daqui a vários anos apareça um pelinho ou outro. Mas é um método muito tranquilo e que te dá um período de depilação muito grande, evitando essas irritações na pele contínuas. Contra, costuma ser o preço, né? Um pouco mais caro. Tem o risco de dar uma queimadinha aí na pele, no processo. Muita gente acaba tendo algum tipo de queimadura. E tem o contra de que alguns tons de pele não conseguem fazer. Quem tem a pele muito branca, com o pelinho muito loiro, quem tem a pele muito retinta, com o pelo muito preto. Então é um pouco difícil de fazer nessas tonalidades de pele. Se você se depila, qual o seu método favorito? Me conte. Um beijo. Tchau.